Estou aqui com o Leonardo, jogador do Altermark, mais uma vitória, duas vitórias consecutivas. Mais uma vez apertado, mas foi vitória, né Leonardo? É, mais um jogo que a gente não conseguiu jogar direito, fizemos dois gols, a mesma coisa do outro jogo. Sofremos um empate, acho que a gente vai pra cima e quando toma o gol a gente recua muito. O jogo foi um pouco mais quente que o primeiro jogo, os dois times brigaram bastante, deve ter um pouquinho de tumulto no final. Mas agora a gente está classificado, esperar o próximo jogo para ver quem a gente pega na semifinal.